Empresária, apresentadora, modelo. Essa é a Ana que todo mundo conhece. Mas talvez o que muitos não conheçam é a Ana que adora estar em casa. Que não abre mão de um café da manhã saudável. A Ana dos momentos em família. E a Ana que também precisa de uma ajudinha na limpeza. Oster. Produtos sofisticados com alta performance. Inspiração para os seus melhores momentos. Oster. Sinta a diferença. Oster.